Oi, crianças! Tudo bem com vocês? A Pro tá bem. Tudo certinho, tudo jóia. Eu tenho uma história muito legal pra contar pra vocês e eu acho que vocês vão gostar muito. Mas primeiro, nós vamos fazer a oração. Depois a Pro conta a história, ok? Então vamos lá. Tenho duas mãozinhas que prontas estão para fazer boas coisas de coração. Cinco dedinhos nessa mão. Outros cinco nessa mão. Junto agora todos eles para fazer a minha oração. Papai do céu, eu agradeço pela vida que você me deu e por tudo que eu tenho. Cuide de todos nós e nos livre de todas as coisas ruins. Em seu nome, amém. Então agora é a hora da nossa história. Vamos ver se vai dar certo, porque a Pro vai tentar fazer ela ficar grande na tela, pra história aparecer todinha. Ó, deu certo. Não sei se a imagem vai ficar boa, mas eu acho que vai dar pra contar a história melhor assim. Olha só o que eu tenho aqui. Não tá muito linda, mas é uma casa. E nós vamos usar essa casa pra contar a história de um homem que não conseguia andar. Ele era um paralítico. Paralítico é como a gente chama as pessoas que não conseguem andar. Certa vez, Jesus estava ensinando as pessoas dentro dessa casa. Eu vou abrir pra vocês verem. Olha como tava cheio. Não cabia mais ninguém. Tava tão cheio que Jesus tava na porta ensinando. E existia nessa mesma cidade, um homem que era paralítico. Tá vendo as perninhas dele? Ele não conseguia andar, tanto que ele ficava o tempo todo deitado numa cama. Quando os amigos dele ficaram sabendo que Jesus tava na cidade, eles falaram, Vamos levar ele pra Jesus curar, vamos levar. Jesus vai perdoar os pecados e pode curar ele. Vamos? Vamos. Lá foram eles. Só que, quando eles chegaram na casa, Ah, não dá pra entrar. Olha, Jesus tá conversando com as pessoas, nós vamos atrapalhar. Tive uma ideia. Um dos amigos falou, vamos descer com ele e fazer um buraco no telhado. E foi o que eles fizeram, olha só. Fizeram um buraco no telhado e desceram com ele pelo telhado, lá dentro da casa. Quando Jesus percebeu tudo o que eles tinham feito, ele pensou, nossa, eu vou conversar com ele. Eles tiveram muita dificuldade. Jesus conversou com o homem, perdoou os pecados e olha o que aconteceu. Ele podia caminhar. Ele estava curado. Jesus perdoou os pecados e curou esse homem. O que o homem fez? Saiu de lá louvando a Deus, agradecendo e contando pras pessoas esse lindo milagre que Jesus tinha feito na vida dele. E aí, gostaram? Eu achei que vocês iam gostar dessa história. Agora a pro pode diminuir. Foi bonita, não foi? É um milagre, né? O que a gente pôde aprender com essa história? Jesus curou o paralítico para que todos pudessem acreditar que ele é o verdadeiro Deus que veio ao mundo para salvar a humanidade. Ele pode fazer milagres ainda hoje, mas o principal deles é nos dar a fé com a qual recebemos a salvação. Hoje, vocês não têm uma atividade para fazer com as mãos, mas vocês têm uma atividade que vocês vão fazer com a boquinha. Ou seja, vocês vão contar essa história que a Pro contou para vocês, para o maior número de pessoas. Pode contar até para as pessoas que assistiram essa aula com vocês. Contem do jeitinho de vocês, contem esse grande milagre que Jesus fez. Transformando esse paralítico, curando ele, né? Numa pessoa que podia amar. Contem isso para todo mundo. As pessoas vão gostar muito de saber que até hoje Jesus pode fazer milagres na vida da gente. Gostaram? Espero que sim. Um grande beijo e fiquem com Deus. Tchau! Tchau!